Atenção, Ceará e Santos. Meu Santos ganhou do meu querido Ceará. O Ceará ganhou outro dia do Fortaleza, então tá valendo, tá valendo. Vamos ver. O Santos precisou de oito minutos para abrir o placar. Felipe Jonathan bateu cruzado da esquerda e fez um a zero contra o ex-clube. O Ceará foi pra frente, mas a pontaria não estava lá essas coisas. E o goleirão João Paulo também estava inspirado. E como todo bom goleiro tem que ter sorte, olha aí a trave salvando o Peixe no chute divina. Aí começaram as expulsões. Dividida entre Samuel Xavier e Marinho. Luan Pérez e Samuel Xavier foram para o chuveiro mais cedo. Depois Bruno Pacheco do Ceará. E Alisson dos Santos também foram expulsos. O jogo já tinha acabado e sobrou vermelho ainda para o Leandro Carvalho e o técnico Guto Ferreira. Final Santos um, Ceará zero. Em sete rodadas, ganhamos, perdemos, empatamos. E nem por isso tivemos essa quantidade de expulsões. Eu acho que essa quantidade de expulsões indica alguma coisa errada que aconteceu dentro do campo. Quarta, quinta partida que a gente tem jogado bem. E agora dá uma respirada na tabela. O campeonato é muito apertado. Um campo pesado, um campo que é muito calor. Então essa vitória tem muito mérito. Eu tenho certeza que vai dar mais força ainda para a gente continuar no campeonato bem.